Vamos dar um pulo até Campo Grande, a capital do estado, nos estúdios da CBN. Olha ele aí, meu amigo. Olha o cara aí, ó. Esse é o homem. Esse é o homem do futuro. Gerson Assoff, trazendo os destaques da capital. Ô Gerson, o governo do estado lança o programa MS Mais Saúde, que vai combater as filas por exames e cirurgias, é isso mesmo? Exatamente, Israel. Ele tem aí uma meta, né? Com uma meta aí de atender a demanda aí reprimida de mais de 15 mil cirurgias e mais de 42 mil exames diagnósticos aí, o governador então, Eduardo Hiddle, lança nesta segunda-feira o programa MS Saúde, Mais Saúde, Menos Fila. O programa conta com investimento aí de 45 milhões de recursos próprios do governo do estado e mais de 7 milhões de recursos federais. O governo do estado vai levar consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. E as prefeituras e estabelecimentos de saúde poderão então fazer adesão desse programa. O lançamento oficial desse programa será hoje, às 4 horas da tarde, na quadra de esportes do Hospital São Julião, aqui em Campo Grande. Então, mais detalhes sobre esse programa aí que está vindo para substituir o Caravana da Saúde, o atual Caravana da Saúde que temos aqui em Mato Grosso do Sul. Então, hoje será o lançamento e mais detalhes lá no nosso portal RCN67. Agora, brincadeira, hein, Gerson? Você vê de só trazer a informação? Não. Você vem me lembrar que o mês de maio é o último mês da parcela do IPVA. Eu estava crente que ia sobrar um cascaio no bolso? Não. Gerson, me lembra que esse é o mês que vence a última parcela do IPVA aqui em Mato Grosso do Sul. Exatamente. A gente sabe o quanto é importante estar em dia aí com essas parcelas, né? E a quinta e última parcela do IPVA de 2023 tem, então, o vencimento agora, dia 31 de maio, para os proprietários de veículos aqui de Mato Grosso do Sul. Quem não recebeu ou perdeu o boleto, não recebeu pelo e-mail, pode conseguir a segunda via por meio do link que vai estar disponível lá no nosso portal, mas eu já falo aqui para vocês. É no autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA. Neste ano, todos os débitos estaduais podem ser pagos por meio do PIX e o sistema de desenvolvimento do Banco Central, que auxilia na rapidez desses pagamentos. Ao optar por essa forma de pagamento, o prazo para a baixa do débito é reduzido em até 24 horas para no máximo 5 minutos. Então, aí, lembrando, quinta parcela do IPVA vence esse mês, dia 31 de maio. Então, ficar de olho aí para todos. Ainda bem que você me lembrou que eu tinha esquecido. E aproveita também, já que você está nesse esquecimento aí de casa, dá uma olhadinha no vencimento da sua CNH, hein? É, tem muita gente que só vai perceber que a Carteira Nacional de Habilitação está vencida na hora que para no agente de segurança, tem que entregar. Aí, entrega e descobre lá. Nossa, venceu e eu nem vi. Gerson, como é que está a semana aí em Campo Grande? Começa a semana aí na segunda-feira. O tempo já virou, céu aberto. Como é que está por aí em Campo Grande? Segundo, tudo aqui. Céu aberto, solzão lá em cima, 28 graus aqui em Campo Grande. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para vocês e todos aí da CBN. Amanhã é sessão, né? Amanhã eu estou aqui aguardando para saber o que vai ser pautado aí lá na Casa de Leis do Estado. Até amanhã. Tchau. Gente, amanhã é a nossa embrieta legislativa. Um trabalho para vocês, Céu. Um trabalho para vocês.